O Balanço Geral vem falando quase que diariamente da falta de água enfrentada pelos moradores e pelos turistas aqui de toda a região. É isso mesmo, mas aos poucos a situação do abastecimento vai melhorando, no entanto a falta de chuva continua. Por isso é que é tão importante a conscientização na hora de usar esse recurso. A palavra de ordem, tanto para os moradores quanto para os turistas, é economizar. Balneário Camboriú recebe em média um milhão de turistas durante o verão. O rio que abastece o município está em nível crítico e se a estiagem continuar, a cidade poderá entrar em racionamento de água nos próximos dias. Na rede hoteleira, os empresários aumentaram cisternas e caixas d'água. Cada um fez bastante reserva, aumentou as caixas de água, as cisternas, de forma que fomos construir também poços artesianos, de forma que não tivemos relato nenhum nos 120 hotéis que houve falta de água nessa temporada. Enquanto isso, a agricultura sofre com os prejuízos. Sem água, a plantação de arroz está comprometida. Ficar rezando para chover e esperar, esperar é a vontade de Deus, porque dos homens está difícil. Para tentar minimizar o desperdício, a EMAS, a empresa responsável pelo abastecimento de água em Balneário Camboriú, está orientando e até mesmo multando os moradores que desperdiçarem água, como por exemplo, lavar calçadas e terraços. Outra cidade turística que sofre com a falta d'água é Penha, que fica a cerca de 115 quilômetros de Florianópolis. A população, que tem em média 30 mil habitantes, chega a 140 mil na alta temporada de verão. A concessionária que administra o serviço não consegue dar conta da demanda. E para suprir a falta de abastecimento, já distribuiu para mais de 514 caminhões pipa a população. Mas muitas vezes não é suficiente. A dona Salete que o diga, ela precisa fazer uma força tarefa para armazenar água. Tomei banho na minha mãe, né, que ela tem uma cachoeirinha lá no morro que desce água para ela. E peguei água da vizinha aqui do lado, da ponteira dela ali, e comprei 3 mil litros de água. Mas todo ano essa tristeza, é 7, 8, 9, 10 dias sem água. É isso mesmo, e o povo vai se virando do jeito que pode. Pega com o vizinho, aí compra água, vem o caminhão pipa, aquele trabalhão. Nós estamos vivendo uma verdadeira crise hídrica. E isso não é de agora, o pior é que isso não é de agora, gente. Já faz cerca de 10 anos a falta de água no litoral norte. As cidades investem nas divulgações no exterior, nas feiras de turismo do Brasil, vão em busca de turistas. Quando esses turistas vêm, não tem infraestrutura para atender a demanda. Principalmente no que diz respeito à questão da água. Mas isso não é de agora.